Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Blindado e se você quer ir paraquedas nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Então pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês como fazer a atualização aí da nova Play Store. Para quem não sabe, ela recebeu um update hoje e para algumas pessoas já chegou esse update automaticamente, ela já foi atualizada com o novo design e para alguns ainda não chegou essa atualização. Então vou estar disponibilizando aí o arquivo da Play Store para vocês estarem fazendo a atualização automaticamente, beleza? Vou mostrar para vocês aqui que a minha ainda está no design antigo e vou mostrar para vocês como que a gente faz para estar instalando aí a nova Play Store com o design mais novo, beleza? O link para download do aplicativo está na descrição do vídeo. Vocês vão fazer o download aí, vamos entrar aqui no nosso gerenciador de arquivos, eu já tenho o arquivo aqui baixado e eu vou colocar para fazer a atualização aqui, beleza? Vamos aguardar aí a instalação do aplicativo. Pronto, o aplicativo já foi instalado como atualização, basta a gente clicar em abrir e de primeira mão não vai abrir aqui na interface nova. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos acessar o gerenciador de tarefas, vamos fechar aqui e vamos abrir novamente a Play Store e já vai estar com o novo design aí como vocês podem ver, beleza? Aqui tem a aba de menus, você clicando aqui na parte de cima tem um submenus e quando a gente vai aqui nas configurações também temos uma nova aba aqui na parte de atualização. Então, para você aí que não recebeu a atualização automaticamente, nós já providenciamos aqui um vídeo mostrando como instalar para vocês de primeira mão. Então, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar para gerar o vídeo, beleza? Mais tarde tem aí um novo vídeo de dicas de apps, como foi prometido aí toda segunda e quarta. No mais, tamo junto, valeu, falou e fui!